Olá pessoal, no vídeo de hoje vamos explicar como calcular a quantidade de decadron, dexametasona, a ser aspirado de um frasco ampola para seguir uma prescrição médica. Foi prescrito decadron 2mg por via endovenosa e temos na unidade frasco ampola de decadron de 2,5 ml com 4mg por ml. Devemos aspirar quantos ml do frasco ampola para atender a prescrição? Assinale a alternativa correta. Alternativa A, 1 ml. Alternativa B, 0,75 ml. Alternativa C, 2 ml. Alternativa D, 1,5 ml. Ou alternativa E, 0,5 ml. Caso você queira responder e ver como se saiu, pause o vídeo agora e quando terminar o cálculo, ligue novamente para ver a correção. Ok? Para resolver essa questão, vamos utilizar uma regra de três simples. Sabemos que o frasco ampola contém 4mg por ml e precisamos administrar 2mg. Queremos descobrir quantos ml do medicamento isso representa. Vamos fazer a conta. Eu sempre indico começar pelo que temos no frasco ampola. Então, 4mg por 1ml. Agora, para facilitar, miligramas embaixo de miligramas, ml embaixo de ml. Então, a prescrição médica é 2mg. Então, fica 4mg por 1ml, 2mg por xml. Multiplicamos cruzado. 4 vezes o x, que é igual a 4x. 2 vezes o x, 2 vezes o 1, que é igual a 2. Então, fica 4x igual a 2. Sabemos que todo o número do lado do x passa dividindo. Assim, temos x igual a 2 dividido por 4. Observamos nessa divisão que o dividendo é menor que o divisor. Assim, precisamos acrescentar um zero ao dividendo, que fica 20. E também um zero e uma vírgula ao resultado, para conseguirmos fazer esse cálculo. Então, finalizando, eu sei que 5 vezes 4 dá 20. E não sobra nada. Assim sendo, a resposta correta é a letra E. 0,5 ml. Portanto, a quantidade correta a ser aspirada do frasco ampula de decadron é 0,5 ml. Para atender a prescrição médica de 2mg por via endovenosa. Espero que este vídeo tenha sido útil para entender como calcular a dose de um medicamento a partir da concentração disponível. Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e colegas e se inscrever no canal para receber notificação de novos vídeos. Muito obrigado pessoal e até o próximo vídeo.